A FESTA VAI COMEÇAR Oi, eu sou a Penélope E eu sou o Pirulito E por trás dessas personagens, eu sou a Vanessa E eu sou o Guadiano E nós trabalhamos no Ministério Infantil da IBMM E pra mim a maior alegria de trabalhar no Ministério Infantil É poder ver a semente da Palavra de Deus sendo plantada no coração das crianças E ver essa semente crescendo e desenvolvendo E as crianças se tornando parecidas com tudo Trabalhar no Ministério Kids é sempre real É recompensador, porque as crianças aprendem o que a gente ensina Tem o coração aberto à Palavra de Deus E é bom sentir que a gente está semeando na vida delas E também a gente recebe muita alegria delas Recebe amor, carinho Eles acreditam em você, eles são verdadeiros, eles te amam de verdade E Jesus diz que das crianças é o reino dos céus Então como não ser instrumento na mão do Criador Pra ensinar a elas a crescerem degrau por degrau Nessa escalada de santificação, de ser servo do Senhor É, não há privilégio maior Olá meus queridos, tudo bem? Que alegria poder estar aqui Pra dizer o quanto eu sou abençoado em fazer parte desse Ministério Infantil Levar a Palavra de Deus às crianças tão abençoadas Né meu amiguinho? É, é isso mesmo meu amiguinho Que legal é poder fazer parte do Ministério Kids da IPNN Mas quer dizer o seguinte pra vocês aí Ô papai e mamãe da poltrona É muito legal fazer parte Vem com nós, que é sucesso Oi, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar pra vocês Do quanto tem sido gratificante servir no Ministério Infantil Então eu quero dizer que o meu coração se alegra a cada dia Em poder demonstrar o amor de Deus na vida de cada criança E eu desafio a você que não faz parte do Ministério Venha com a gente Tenho certeza que Deus vai te usar E que você será muito abençoado também servindo nesse Ministério Nós temos muita energia, temos muita alegria É uma benção ver a vida dela sendo transformada A vida das suas famílias, dos seus amigos A palavra de Deus flui em meio das crianças É uma benção trabalhar no Ministério Kids É uma alegria poder ver as crianças realmente respondendo Ser receptivo a esse trabalho que é feito Como é benção ser realmente abençoado Através da resposta das crianças também Certa vez Jesus disse Deixai as crianças virem a mim e não as impeçais Porque o reino de Deus é dos que são como elas Jesus nos deixa um exemplo de como esse rebanho é importante Eu não sei se você já parou para pensar Mas as crianças nos ensinam muito com a sua sensibilidade A flexibilidade do seu coração A alegria espontânea que elas apresentam A dependência que elas têm dos adultos Essas e tantas outras coisas nós podemos aprender com os pequenos Por isso que aqui na Igreja Batista do Novo Mundo Nós valorizamos as crianças Elas ocupam um lugar especial no coração de Deus E também no nosso coração Venha fazer parte desse ministério tão lindo E através da sua vida alguma criança poderá conhecer a Jesus E isso será maravilhoso É oưỡegor É o joie, é o joie É o joie , é o joie , é o joie , é o joie , é o joie . Obrigado.